Hora de falar sobre a cidade de Poá. Na noite dessa última segunda-feira, o pré-candidato à Prefeitura, Saulo Souza, tirou do PL, doutor Eliardo, ele que se filia à sigla do progressista. E olha, ficha abonada pelo presidente estadual, deputado federal, Maurício Neves. O doutor Eliardo deve participar da construção do plano de governo na pauta da segurança. Se eu puder ser útil, se houver essa demanda, vou, com o maior prazer, ajudar na elaboração, no aperfeiçoamento da bandeira segurança pública. Saulo Souza, que lidera as pesquisas na cidade de Poá, nas últimas eleições ficou como segundo colocado e agora, então, vem para a disputa nessas eleições de 2024. Ele conversa com a gente e fala um pouquinho sobre a chegada do ex-membro do PL, que agora faz parte do time do PP. Fazer com que a população tenha realmente a segurança na porta da escola, o cinturão de segurança através das câmaras de monitoramento, atividade de delegado, o retorno dela, a devolução do pro labor e dos nossos policiais, o fortalecimento da nossa polícia municipal através de equipamentos de qualidade, condições para poder trabalhar, valorização profissional, enfim, todo o investimento necessário para a gente priorizar a segurança na nossa cidade. Então, isso está sendo debatido no nosso plano de governo. O governo agora, como eu disse, se fortalece com a contribuição do delegado doutor Eliardo e com o apoio do nosso partido, o partido progressista, que é um partido reconhecidamente como partido da segurança pública, eu tenho certeza que nós teremos as condições ideais para dar as respostas que uma cidade que está tão carente precisa. Essas e outras informações você acompanha ao longo do dia na Guardiã da Notícia. Acesse aguardiandanoticia.com. Informação e música 24 horas por dia, ininterruptamente. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.